Cara de sapato e MCGME são indiciados por importunação sexual contra a Dânia Mendes. Indiciados. Nesta quinta-feira, dia 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investigava a cara de sapato e MCGME por importunação sexual. De acordo com o Metrópolis eles foram indiciados e a decisão de denúncia ficará nas mãos do Ministério Público do Estado, MPRJ. Ainda, segundo o veículo, a delegada responsável pelo caso, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Deão, de Jacarapaguá, encaminhou o relatório na última quarta-feira, dia 26. A defesa do lutador já se pronunciou e discordou do entendimento da delegada. A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito, informou ao Metrópolis. Vale pontuar que a polêmica envolvendo os dois aconteceu no BBB 23, no dia 15 de março após uma situação com a mexicana Dania Mendes durante a festa do líder do funkeiro. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar mais conteúdo relevante para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho